Como é que o pessoal pode te encontrar? Nós temos um site, temos redes sociais e em breve a gente vai fazer o lançamento do nosso projeto que a data agora que está em foco é 1º de maio, que é o dia do trabalhador em homenagem às abelhas, aos polinizadores. E... qual é a sua profissão? Agroecólogo, com mestre em agroecologia. Agroecologia? Formado onde? Na Federal do Paraná, com mestrado em agroecossistemas. Onde? Na Federal de Santa Catarina. Eu fiz mestrado lá em 72. No campus do CCA ou no campus... Oi? Engenharia? Engenharia. Engenharia, sistemas de potência. Ele tem um blog dele, pôr tudo o que eles falam, ele... Ah, que legal. Todas as ideias novas, ele chama Caiscais. Caiscais, eu vou anotar. Que bacana. Olha, o meu login... J.C.Cascais, João Carlos Cascais. Caiscais, C-A-I? Cásca-E-S. Cás, Cás. Cáscais. J.C.Cascais. J.C.C.A-I-S ou tem o E.C.A-I-S, Cáscais? J.C.C.A-I-S.C.A-I-S.C.A-I-S, Cáscais. J.C.C.A-I-S, Cáscais. Tá legal. Use e abuse no Facebook, coisa que você achar importante, tá? Vamos lá nos seguir e compartilhar E seu nome inteiro é? Felipe Tiago de Jesus Felipe Tiago de Jesus Tiago de Jesus Isso Tá a Bíblia inteira Valeu Felipe Obrigado